O campeonista super campeão Marcelo Melo foi premiado no Troféu Tere Santana, né? E pra esse ano já tem um candidatíssimo forte para destaque especial, que é o Bruno Soares. Bruno Soares esteve em BH. Quem fala com ele é Ivan Drummond, nosso companheiro do Jornal Estado de Minas, o grande Jornal dos Mineiros. O cara é campeão de grandes, né? Quatro vezes. Bruno, você já pensou isso na sua vida? Quando você era menino, você sonhava? Você imaginava que isso ia acontecer? É difícil de imaginar, né? Como você falou, é um sonho. O sonho é uma coisa muito distante. Acho que quando a gente começa a jogar tênis, a gente visualiza e tem um sonho muito grande de estar presente nesses torneios. E quando a gente começa a jogar, já é a realização de um sonho. E eu acho que depois a coisa começa a ficar cada vez mais real, né? Cada vez mais palpável. Nos últimos anos, a gente tornou isso aí uma realidade muito próxima. Bati na trave algumas vezes na dupla masculina, mas hoje posso falar que sou campeão de quatro grandes lãs e agora campeão das duplas masculinas. Realmente, o sonho de pequeno virou uma grande realidade. A gente tem um sonho de ver uma medalha vindo no tênis de ouro, né? Uma dupla brasileira vai ser mineira. Você e o Marcelo, que já jogaram juntos e tudo mais. Dá pra trazer essa medalha? Dá pra trazer. Eu acho que a gente bateu na trave em 2012 e a gente sempre falou, a gente saiu de lá com uma vontade muito grande, né? De buscar esse ouro. O fato de ser no Rio está tornando isso aí mais especial. A gente sabe da dificuldade, mas eu acho que o mais legal é que a gente está com chance real de medalha. Agora a gente tem que fazer o nosso trabalho e chegar lá e ganhar cinco jogos. É um orgulho, né? Ter mais um mineiro aí no mundo. Parabéns. O que é o Fernando? 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 E sempre levando a bandeira... E sempre levando a bandeira mineira ao mundo. Não é só no Brasil, não. Ao mundo. É isso aí. Ih, dadá maravilha!